Bento Gonçalves registrou cerca de 200 deslizamentos de terra no mês de maio e muitas famílias precisaram ser resgatadas no meio rural. Buscando levar apoio às famílias que estão desabrigadas ou desalojadas e proporcionar momentos de integração, espiritualidade e recreação, foram realizadas duas edições do projeto Nossa Gente e Nossos Laços em comunidades rurais do município. A iniciativa de reunir as famílias que passam por um momento tão difícil é a da Emater Ascar, Instituto Federal do Rio Grande do Sul e Faculdade da Serra Gaúcha, Campos Bento Gonçalves, e voluntários com o apoio de entidades locais. As lembranças permanecem vivas. Era perto do meio-dia assim, chegou a tremer lá do Decado Moro, quando caiu. Mas com acolhimento e apoio, a angústia, o medo e a tristeza podem dar lugar à esperança, à superação e à alegria. Então, através da escutativa, também do bingo, a gente conseguiu proporcionar uma atividade bem diferente para essas famílias para que elas consigam também voltar um pouquinho à normalidade que se viveu. E a Emater, então, com sua parte social, atingiu esse objetivo. Os problemas não vão se resolver a partir desse momento, mas é esse momento que faz que possui que as pessoas renovem as energias e vejam quanta força elas têm. E bem rapidinho, é como isso da Colônia também, né? Então, lá na Colônia, a gente gostava de um fim de semana, no salão, na igreja, na comunidade, jogar cartas, chacolá. Era passar umas horas diferentes. E pelo que eu percebi, esse segundo evento, o objetivo foi atingido na sua plenitude. A maior prova são esses sorrisos. Tá ótimo. Ganhou o brinde no... Ganhei o brinde. Tá muito bom mesmo estar reunido aqui com todos vocês. É uma alegria, muito divertimento. Ah, muito bom. Tá divertido. Aprendi a jogar bingo, que nem sabia. Olha! E já ganhei também? Foram mais coisas assim. É.